Música Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal É Fortes. Neste vídeo vamos falar sobre a resposta a interrupções no microprocessador Z80. Se estás a acompanhar essa sequência de vídeos, neste momento já deve ser um amplo ou um vasto conhecimento sobre o microprocessador Z80, pois já falamos sobre os ciclos de tempo, já falamos sobre os recursos internos que o microprocessador tem e também sobre os pinos que ele apresenta. Neste vídeo vamos falar especificamente das interrupções e os tipos de interrupções que o microprocessador apresenta, assim como dar uma breve definição de o que é uma interrupção. Então, sem mais delongas, uma interrupção é basicamente, ou ela permite, que dispositivos periféricos, ou seja, dispositivos que estão fora do microprocessador, suspendam a operação do microprocessador e fornecem à unidade central de processamento uma rotina de serviço para que esta rotina atenda ao pedido do periférico. Em outras palavras, a interrupção nada mais é que um bloco do programa que é executado quando o periférico pede que a unidade central de processamento seja interrompida. Ou seja, existem situações em que o microprocessador ou os microprocessadores estão conectados a diferentes elementos, incluindo periféricos ou dispositivos de entrada e saída. Uma prática para perguntar se estes dispositivos querem ou não ser atendidos, seria perguntar paulatinamente, ou seja, onde cada vez, se pretende ou não executar algum programa dentro da CPU, ou pretende ser ou não atendido pela CPU. Isto tem o inconveniente de gerar um certo tempo, fazendo com que o microprocessador perca este recurso escasso, neste caso, que é o tempo, para perguntar a que momento cada periférico pretende ou não ser atendido. A solução para isso é a introdução de uma interrupção, que é nada mais que uma linha de entrada que é habilitada de forma externa pelo periférico e faz com que o microprocessador suspenda temporariamente a sua operação, passe para executar o que o periférico está a pedir e depois volte a executar o que estava a executar antes de ocorrer a interrupção. Existem mecanismos que são utilizados para fazer com que o microprocessador saiba para onde voltar quando acontece uma interrupção. E nós já vimos isso no vídeo, quando falamos do Program Counter e o Stack Pointer. Então, o microprocessador, ele apresenta duas interrupções distintas, ou seja, duas formas de interrupção, especificamente no microprocessador Z80. Uma delas é chamada de interrupção não mascarável e a outra mascarável. Ou seja, estas duas interrupções são encontradas no pino 16 e 17 do microprocessador Z80, como conseguimos ver aqui nesta figura, onde a linha Int representa a linha da interrupção mascarável e a linha NMI, a linha da interrupção não mascarável. Então, estas duas linhas são as linhas das interrupções do microprocessador Z80. Mas qual é a diferença entre uma delas? Uma da outra, melhor dizendo. A interrupção não mascarável, ela tem maior prioridade em relação à interrupção mascarável e ela não é habilitada ou desabilitada por software, diferente das interrupções mascaráveis que devem ser habilitadas e desabilitadas por software. Ou seja, o programador, quando pretende usar o microprocessador Z80, ele vai dizer se pretende que aquela linha gere uma interrupção ou não gere uma interrupção mascarável. Agora, a linha de interrupção não mascarável, ela não pode ser habilitada ou desabilitada. Quer dizer que está presente sempre durante o funcionamento do microprocessador Z80. E, quando acontece uma interrupção naquela linha, na linha da interrupção não mascarável, o microprocessador salta, ou melhor, desvia, para o endereço 0066 em hexadecimal. Quer dizer que, se nós pretendermos configurar ou programar uma interrupção não mascarável, o nosso bloco de programa que deve atender ao periférico que vai gerar aquela interrupção deve estar a partir do endereço 0066, diferente das interrupções mascaráveis que apresentam três modos distintos. Algo de repisar é que, quando acontece uma interrupção, o microprocessador, para impedir que outra interrupção aconteça durante a execução de uma determinada interrupção, ele desabilita as linhas da interrupção até que termine de executar a interrupção que está a acontecer naquele dado instante. Isto é para permitir ou não permitir que dispositivos que geram interrupções possam interromper interrupções ao longo do programa do microprocessador. Falamos que as interrupções maiscaráveis podem ser configuradas de três modos distintos. Ou seja, primeiro devemos configurar essas interrupções e depois vamos dizer qual é o modo que queremos que o microprocessador respeite para que essas interrupções aconteçam. O microprocessador 080 apresenta três modos distintos de interrupções mascaráveis. Ou seja, o primeiro que é o modo 0, em que o dispositivo que gera aquela interrupção, ele, depois de ser atendido, vai colocar no barramento de dados as instruções que quer que o microprocessador execute. Um exemplo disso seria uma memória que vai colocando no barramento de dados os endereços, ou melhor, as instruções que o microprocessador deve executar. No modo 1, este modo é semelhante a uma interrupção não mascarável, pois faz com que o microprocessador desvie para o endereço 0038. Ou seja, se nós quisermos programar no modo 1 uma interrupção mais grave, ou no bloco do programa que vai ser executado quando o dispositivo periférico gerar aquela interrupção, deverá estar a partir do endereço 0038. E, finalmente, no modo número 2, que é considerado mais poderoso, podemos assim dizer, que os modos anteriores, é que o periférico gera um byte de 8 bits que vão representar os 8 bits menos significativos de um endereço de memória para o qual o microprocessador deve desviar e depois ser executado a interrupção. Isto permite que vários dispositivos possam estar conectados a esta linha de interrupção mascarável e, à medida que vão ser geradas as interrupções, cada um deles vai depois dizer para onde é que quer que o microprocessador salte. Um exemplo disso seria, por exemplo, um dispositivo colocar que quer que o microprocessador salte para o endereço menos significativo 50. Mas, agora, onde está a parte mais significativa? A parte mais significativa, como já vimos nos vídeos anteriores, ela estará guardada no registro de interrupção que vimos anteriormente. Ou seja, uma parte do byte do endereço fica lá e a outra parte dos bytes vai ser dada pelo periférico que vai gerar a interrupção. Para este vídeo, vamos terminar por aqui. Espero que tenhas percebido o que é uma interrupção, como é que o microprocessador trata estas interrupções e como é que o utilizador pode configurar estas diferentes interrupções. Se estiveres a gostar desta sequência de vídeos, por favor, não esqueça de deixar o teu like ou curtir os nossos vídeos, compartilhar para podermos chegar a mais pessoas e inscrever no canal para estar a par de todas as atualizações que formos já colocar sobre este microprocessador. Muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.